E no vlog de hoje iremos mostrar pra vocês a Cachoeira da Garganta, aqui de São Tomé das Letras. Fique com a gente até o final desse vídeo. Bora lá para o vídeo de hoje? Vamos aqui ó, na Cachoeira da Garganta, vamos mostrar tudo pra vocês aí. E aqui é um local que só tem pedra, só tem pedra, é pedra pra todo lado. Vamos colocar o nome do lugar de pedreira, é uma pedreira. E eu ainda não estou vendo a Cachoeira ainda. Olha, tem uma casinha ali. Tem uma casa de pedra. Acho que é legal a gente deixar o carro por aqui, né? Pessoal, olha essa casinha aqui. Pessoal, e esse daqui é o estacionamento, ó, da Cachoeira da Garganta. E a entrada aqui é R$15,00 por pessoa. Então a gente vai visitar lá pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, e aqui durante, acho que é final de semana, né? Daí é vendido essas coisas. Como nós estamos aqui na segunda-feira, daí hoje não tem a venda. Ali tem um chuveirão, ó. Pra tomar um banho. Aqui tem redes. Duas mesonas de pedra. Duas mesonas de pedra, olha que legal. E ali tem rede e um balanço ali pra descansar. E a ducha aqui é grátis, ó. Show de bola. Pessoal, e agora vamos descer aqui por essa trilha. Ó, o complexo da Cachoeira da Garganta, né, formigão? É isso aí, pessoal. Faz tempo que a gente não visita uma cachoeira. Faz tempo, então hoje vai ser o dia. E vocês vêm com a gente. Vêm com a gente aí, beleza? É isso aí, ó. Tem a coleirinha aqui, a coleira. Não, a coleira não, é pulseira. É a pulseira. Já colocamos a pulseirinha. E agora vamos descer aqui devagar. Aqui tá dando acesso a três cachoeiras, né? Que é a Cachoeira da Garganta, da Gargantinha. E a gente vai mostrar tudo aí pra vocês. E aqui você pode vir de chinelo, igual ela falou. Pode vir de chinelo, que é de boa. É, e a gente só tem que ter cuidado aqui, porque é bem desnivelado aqui, né? Mas assim, tem um corrimão, dá pra descer aí de boa. Pessoal, e olha que visão maravilhosa, né, formigão? Visão linda aqui. Visão linda. E olha só essa caminhada. É só de pedra. Só de pedra e parece que tem escadinhas, né? E olha ali, ó. Que lindo ali. Geralmente, gente, ali a turma vê o pôr do sol. A gente vai mostrar aí pra vocês. A moça ali na guarita, né? Falou pra gente que o melhor pôr do sol é outono. Pra vir aqui em São Tomás das Letras. E olha só, a gente já avista a primeira cachoeira aqui, ó. Ali embaixo a gente vai conseguir mostrar melhor pra vocês. Vamos continuar descendo aqui. E lembrando que hoje é uma segunda-feira. O dia de hoje será incrível. E o nosso está sendo, gente. Olha só. Olha só de bala, bonito mesmo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, e depois de termos saído aqui da Cachoeira da Garganta, nós vamos até a Cachoeira dos Namorados. Gente, mas que lugar fantástico esse aqui em São Tomás das Letras, né, formigão? Foi em cima daquela cachoeira que a minha esposa acabou de ficar falando agora pra vocês. Daquela cachoeira. Cachoeira maravilhosa. Água geladinha. Com esse sol maravilhoso, hoje o dia promete mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Beleza, abraço a todos vocês, sucesso. E vem com a gente. Olha, e aqui é tudo muito bem sinalizado. Cachoeira da Cachoeira da Garganta, essa daqui, ó, que a gente acabou de vir, de mostrar pra vocês. Agora a Poço dos Namorados e a Gargantinha que é pra lá. Bora lá. Bora lá. Dá a mão aqui. Dá a mão cá. Paz, amor, fé. Seja gentil, seja feliz. Olha, gente, que lindo. Amei esse lugar, porque esse lugar, ele é bem flexível pra você estar andando. Ele é bem... Tem bastante escadinha. Muito da hora, pode ver. Nota 100. Pessoal, e sabe o que faz a gente lembrar aqui da Chapada Diamantina? Isso. Né? Vocês lembram? Quando a gente foi lá, faz muito lembrar essas aqui, olha. Essas rochas aqui maravilhosas. Hoje o dia nos contemplou com esse sol maravilhoso. Viemos aí todos esses dias pegando chuva na estrada. Pessoal, olha só essa pedra, que pedra linda. Dá até pra fazer uma cama aqui, ó. Dá pra fazer uma cama aqui, ó. Deitar aqui de boa. Bora lá, formigão. Bora lá. Vamos conhecer aí o posto dos namorados. O lugar tem corrimão. Pessoal, e esse lugar é lindo, gente. Olha só que maravilha. Que maravilha de lugar, né, formigão? É, pessoal, esse lugar aqui é esprêndido. Não tem como dizer não pra esse lugar. Nota 10 pra esse lugar aqui. Nota 100. Porque é demais. Sensacional. E eu fico muito feliz, feliz mesmo, da gente ter encontrado, ter colocado na nossa rota Santo Homé das Letras. Que Santo Homé das Letras aqui é um lugar místico, né? É, pessoal, eu faço um convite pra vocês, pra vocês virem, realmente virem conhecer esse lugar, que é legal. Inclusive até tá um cheiro de churrasco aqui, na redondesa aqui. Deve ter alguém fazendo churrasco por aqui. Pessoal, e vocês viram? Tá sentindo diferença aí no áudio, ó? Já estamos de microfone. É isso aí, minha jovem. Aí, pra todos vocês aí que tiveram paciência pra esperar, nós conseguimos achar lá em Petrolina, o microfone de lapela, gente. Olha, show de bola. É isso aí. Esperamos que, é a primeira vez que a gente tá usando, esperamos aí que tenha uma melhoria aí no áudio aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Assim que puder aí, dá um like aí. Pessoal, e vamos mostrar aqui pra vocês, ó, a cachoeira dos namorados. Muito bonito aqui. Como tem bastante pessoas ali, a gente também não quer atrapalhar a privacidade deles, né? Daí depois, quando tiver mais vazio, a gente vem e filma aí pra vocês olharem. Show de bola, né? E é isso aí, pessoal. Vem com a gente. E agora vamos entrar aqui na cachoeira da escada. Vamos ver como que é essa cachoeira aqui. Gente, e vale muito a pena você pagar 15 reais pra entrar. Você tem direito aí a três cachoeiras maravilhosas. Ficar o dia inteiro aqui, vale muito a pena. E a trilha, né, formigão, é super de boa. Qualquer uma pessoa consegue vir. Então, gente, essa cachoeira aqui da escada, a gente vê que é um pouquinho mais difícil, porque tem uma escadaria aqui bastante puxadinha. Mas nada que impeça de vir, é super tranquilo, é super de boa. Só tem mais escada mesmo aí pra gente estar descendo, tá bom? E aí Música Pessoal que lugar lindo aqui, gostoso, muito gostoso ficar aqui né de mergulhar, nadar, água gostosa, água boa, água não tá tão gelada, tá de boa, tá maravilha, ela tá ótima pro dia de hoje que tá calor, tá maravilhoso, e olha só, que lugar lindo pra vocês, Música 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 Pessoal e saímos daquela cachoeira maravilhosa e olha só que o formigão preparou aqui ó, arroz, já o almocinho, arroz, feijão e linguiça, e estão cozinhando mais uns ovinhos aqui ó, beleza, ovo cozido, ó, e olha o meu, meu pratinho aqui ó, hummm, o vinho geminha mole ó, hummm, e aí gente, servido almoçar? Maravilha hein, Sucesso, servido almoçar? Vem almoçar com a gente. Vamos comer agora, daqui a pouco a gente mostra mais aí. Música 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 Pessoal estamos aqui no meio desse mato aqui, não onde é a cachoeira, mas estamos protegidos aqui ó, com repelente, beleza? E agora vamos mostrar pra vocês, o cor do sol lindo pra vocês aqui né, nessa imagem espetacular aqui pra vocês. Música Pessoal e aqui passa muito rápido o tempo, quando a gente foi almoçar já era quase 5 horas da tarde, e agora já tá na hora do pôr do sol, estamos indo ali naquele lugar pra mostrar pra vocês, olha lá, olha que pôr do sol lindo gente, nós vamos aqui ó, nesse lugar aqui, mas olha que lindo, e o barulho da cachoeira então, a doblosona ficou ali em cima olha, eles permitiram que a gente dormisse aqui hoje, e a gente vai pernortar aqui, e vamos ver essa vista aí linda, esse paraíso aí. Esse lugar realmente é fantástico, opa, quase escorreguei aqui, olha só gente que lindo, o formigão já sentou ali na, na cadeira, o formigão gosta de balançar ó, já sentou na cadeira pra ver o pôr do sol, que lindo né amor? lindo amor! Pessoal olha, tá tudo escuro, não dá pra ver nada, o doblosona aqui ó, e a gente vai fazer o nosso wide camp aqui, aqui só tá nosso, olha lá ó, não dá pra ver nada, tudo escuro, olha aqui ó, as estrelas, dá pra ver um pouquinho, a noite tá bonita, pessoal, e o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado, quem gostou curta, comenta, compartilhe, e até o próximo vídeo, o próximo vídeo tem mais aqui, de São Tomé das Letras, e é isso aí pessoal, e fala comigo, abraço para todos e, acompanha a gente aí, é isso aí, abraço e sucesso para todos, beijo, gratidão, muito obrigada por ter assistido, deixe em casa aqui, te, é isso aí, Obrigado.